Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fique agora com o resumo do capítulo desta quinta-feira da novela Coração Indomável. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, porque isso ajuda muito aqui no nosso canal. Vamos lá! Quinta-feira, 14 de outubro Álvaro comenta com o padre sobre sua relação com Maricruz. Maricruz diz ao Otávio que não tem que pedir nada a ele. Ela diz que tem muitas coisas para fazer. Otávio chega em casa. Ofélia conta a ele o que aconteceu com Simone, que ela sentiu uma dor e quase desmaiou. Maricruz brinca com sua filha. Ofélia diz ao Otávio que está preocupada. Perico passeia com o mudinha e estão muito apaixonados. O nojento do José Antônio os observa de longe. O Cafá geste diz sozinho o que queria mudinha para ele. Perico beija mudinha e sai. A moça fica por ali sozinha. Simone vai até Otávio. Ela diz a ele que Miguel pode tomar conta das coisas da fazenda. Otávio não gosta, pois ficaria sem fazer nada. Mudinha está sozinha. José Antônio, infeliz, chega perto dela e a beija à força. Mudinha o acerta com o chute e sai dali. José Antônio ri e diz sozinho que o bom é que Mudinha não poderá o denunciar por causa que ela é muda. Mudinha chega em casa desesperada. Juanita não entende o que ela está dizendo. Otávio pergunta a Simone se não quer voltar ao médico. Simone não quer voltar para lá. Maricruz pensa no Otávio. Miguel pergunta onde Otávio foi. Otávio diz que foi ver Maricruz. Maricruz diz à santa que acaba de tomar uma decisão e vai ir embora dali com a sua filha e Otávio. Otávio discute com Miguel por causa da Maricruz. Maricruz conta à santa que irá esperar Otávio se divorciar e irá ficar com ele. Otávio conta a Miguel que não vai deixar Maricruz. Miguel fica decepcionado com seu irmão. Maricruz diz à santa que não pode rejeitar Otávio mais. Simone sente uma dor, mas a dor logo passa e Ofélia ajuda. Otávio arruma sua mala e irá deixar uma carta para Simone se despedindo. Ofélia bate na porta e avisa Otávio que Simone está caminhando como se fosse cair. Otávio vê Simone. Simone não entende o que está acontecendo. Otávio a tranquiliza. O padre consegue a assinatura dos pobres do povoado. Otávio acalma Simone. José Antônio chega na casa de Maricruz e tenta botar ela contra o engenheiro. O doutor examina Simone. Maricruz diz a José Antônio que eles terão que lutar todos juntos para conseguir algo para os pobres. O doutor diz a Otávio que Simone pode ter um tumor cerebral. Otávio se entristece. José Antônio quer ajudar Maricruz e diz que só ela que o importa no mundo. Ofélia conta a Miguel o que ocorreu com Simone. Maricruz diz a José Antônio que Otávio é o seu único amor. Otávio conta a Miguel que é terrível e Simone pode ter um tumor. Miguel tenta acalmar Otávio. Maricruz olha na janela que Otávio não voltou à sua casa. Maricruz pensa em Otávio. Miguel diz a Otávio que se Simone morrer ele irá se converter em um homem rico. Álvaro conversa com um homem sobre o povo que está nos terrenos de Maricruz. Simone está sendo levada para o hospital e em cima de uma maca. Miguel conta a Maricruz que Simone está condenada à morte. Simone está chorando e com medo de morrer. Otávio consegue acalmar. Ela é levada. Maricruz diz a Miguel que Simone sofreu uma queda porque caiu do cavalo e estava grávida naquele tempo. Miguel diz que ela fez isso porque estava com ciúmes. Os dois discutem e Miguel pede a Maricruz que deixe Otávio em paz. Perico conta a Santa que Mudinha parece que esteve com um homem que a beijou à força. Miguel conta a Maricruz que Simone está no hospital com suspeita de um tumor cerebral e Otávio está com ela e muito triste. Simone está no hospital. Os médicos veem que tem algo na cabeça dela. Miguel diz a Maricruz que seu irmão nunca vai voltar para ela. Maricruz pede a Miguel que vá embora dali. O médico conta a Otávio que o tumor de Simone está em um local que não pode intervenir e ele terá que estar preparado para o pior. Maricruz conversa sozinha pelo que está acontecendo com Simone. Otávio fica sabendo que o tumor está em um lugar inoperável. Ele fica muito triste. Maricruz diz a Santa que vai sair. A enfermeira conta a Otávio que deu um calmante a Simone. Otávio fica ali observando Simone. Ela acorda e fica feliz ao vê-lo na sua frente. Santa diz a Maricruz que a vê nervosa. Maricruz diz a Santa que está desesperada. Otávio diz a Simone que ela não tem nada. Ela fica aliviada. Otávio aconselha ela a se cuidar mais. Maricruz diz a Santa que já tem que ir. Ela diz que sua conversa com Otávio depende que sua filha seja criada por ele ou que não o veja mais. Santa diz a Maricruz que nada na vida é definitivo. E o destino é quem manda. Maricruz diz que vai jogar a última carta. Maricruz diz que assim se sente como se fosse entregar sua vida hoje ao Senhor. Otávio recomenda a Simone em ficar descansando por ali no hospital. Simone diz a Otávio que quando sair do hospital irá fazer o seu testamento. Otávio está em casa e diz que não irá deixar Simone. E não pode. Maricruz bate na porta. Otávio abre e ela entra e o abraça. Ofélia pergunta sobre Simone ter mexido no testamento dela. Simone diz que foi ideia dela em deixar tudo separado para dividir sua herança para o seu filho e para o Otávio. Maricruz diz a Otávio que não vai esperar ele e vai aceitar outro homem. Otávio pede que ela não faça isso. Maricruz diz a Otávio que agora o dirá adeus para sempre. Ela o abraça e está saindo. Otávio diz que sempre vai amá-la. Ela está emocionada e os dois se despedem. Ela o abraça e acabam se beijando. Miguel fica sabendo pelo seu irmão no telefone que Simone está mesmo com um tumor. Maricruz chega em casa chorando e muito triste. Santa a vê daquele jeito e Maricruz diz não ter nascido para ser feliz e sofre. Miguel está pensando caso Simone morra e ele se alegrará pois fica administrando as terras e Otávio vai ir embora dali. Santa diz a Maricruz que o engenheiro é um bom homem e Maricruz o deve aceitar. Maricruz diz que irá fazer isso. Otávio vê Simone e a beija. Simone diz a Otávio que se sente melhor. Otávio fica feliz. José Antônio manda a Esther não esquecer de visitar Simone. Esther almoça com ele e eles continuam conversando. Natasha pensa no José Antônio. Nazário diz a José Antônio que o engenheiro desapareceu. José Antônio diz que sim, pelo que parece. Mas o engenheiro sumiu e José e Nazário não conseguiram cumprir o plano. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês gostaram se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.